Se isso limita pra internet, pô. Tô passando a rasteira nos prêmios, meu amigo. Caraca! Meu amigo! Eu vou depois de novo, pô. Que droga, hein? O cara não tem nada. Aqui sim, aqui sim. Soltação. Não tenho dúvidas. Sabor e tempero. Sabor e tempero. Sinta o sabor da glória. Nice. É isso que escolhe. Conta comigo! Nada escapa do meu olhar. Não dá pra brigar com o escômago vazio. Preparem as tochas, por favor. Reconheça o jeito importante. Ninguém passa fome! Aproveitamos bastante. Se contamos, nós adoro. Vou vestir uma roupa mais... confortável. ... Ah, eu estou acordado. Agora, você está fácil, hein? Olha que você está fácil. Só foi falar. Só foi falar. Ah, bom. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que ele quer de mim? Quero carra de mim. Mantenho a determinação. Quero carra de mim. Não, 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 não. Hip, 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 Hip. 5, 6 Caralho, nossa, eu dei muita sorte Muita sorte, muita sorte Muita sorte Muita sorte, muita sorte Muita sorte Muita sorte Demacia Demacia Me deixe em paz Me deixe em paz Muita sorte Você vai jogar mais dois aqui para atacar aquele morão Preciso sair daqui Defenda o que é certo Muita sorte Muita sorte Muita sorte Muita sorte Muita sorte Muita sorte Muita sorte